E aí E aí Olá pessoal Tá ajeitando aqui Não sei onde eu coloquei o meu fone Vamos sem fone mesmo Vamos ver aqui Já tá entrando Adriana Vamos lá A gente chegou Oi Letícia Tá cortando a minha cara Aqui Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo E você? Tá frio por aí? Muito frio Hoje em dia Hoje já deu uma esquentadinha E é legal Porque às vezes eu falo com o André Que tá aí também pra cima A gente tá lá tão morrendo de calor O André tá em que cidade? O André tá em que cidade? O André da Recife Ah, Recife, né? Ah, Recife, né? Certo É O André de Recife E... Enfim, né? Aqui a gente cumpriu Agora hoje nem tanto Mas eu acho que tá chegando Na frente fria Então tá começando a esfriar Aqui nesse pinzinho De tarde, né? Primeiro... É, aqui é calor muito É, aqui é calor muito Aí é calor sempre, né? Sempre Mas, Henrique, primeiro Eu queria agradecer, né? A você Por ter aceitado aí Essa... Essa conversa de hoje, né? De a gente fazer uma live Falando sobre essa questão Da formação do nutricionista Do nosso papel, né? Você ainda como estudante De nutrição Mas daqui a uns tempos, né? Você vai estar atuando Como nutricionista E parabenizá-lo também, né? Por todo o conteúdo Que você vem trazendo Tem dado muito show E muitos nutricionistas aí Obrigado Obrigado Já são formados Então, assim, né? Muito legal o trabalho Que você faz aqui No seu Instagram, né? Você tem o seu podcast Também Mas antes da gente começar A falar um pouquinho Do porquê Que a gente está aqui, né? Eu queria que você Se apresentasse Falasse um pouquinho De você Por que você quis fazer Nutrição Conta aí Para a galera Certo Deixa eu ver se eu tenho Um fone Aqui Porque eu estou sem o fone Com o fone Fica melhor Vamos combinar Tomara que dê certo Tomara que dê certo Se não eu entro Se não eu entro E saio de novo Melhorou? Agora ficou show O seu som Ficou show de bola E o duplicado? Eu estou discutindo bem Pronto Perfeito Continua? Então beleza Acho que agora Então um pouco Show de bola Então a minha Minha paixão Por nutrição Ela começou Há uns Um pouco mais De 20 anos atrás Quando eu Deixei de ser professor Eu era professor De biologia Minha primeira formação É biologia E eu enveredei Para a área De suplementos alimentares Eu trabalhei Durante 24 anos Numa empresa De suplementos alimentares Como representante de vendas Aí essa Essa história de nutrição Ela vem por consequência E aí é uma coisa Apaixonante, né? Nutrição é um negócio Que você se apaixona Quando você começa a estudar Em 2017 Eu conheci a Low Carb Através de um amigo De Natal Que me apresentou O blog O podcast do Solto Com o Polesso, né? E daí o blog Todo Solto E aí a minha cabeça Explodiu, né? Porque Até esse ano Eu achava que Tudo que eu tinha escutado Tudo que eu tinha lido Sobre nutrição Estava certo Que era Comer de 3 em 3 horas 60% carboidrato E você está em que período? E você está em que período? Hoje eu estou no quinto semestre Eu estou muito cruzinho Estou no meio do curso Está na metade Não, está na metade Agora E assim, né? Eu brinco que Eu tenho vontade De voltar A essa Primeira metade Porque o que acontece Com a gente, né? A gente fica tão querendo Ficar nas matérias específicas, né? Que geralmente Elas vêm A partir da metade E que a gente se esquece De focar Nessa primeira etapa Que é onde Geralmente você Estuda Fisiologia Bioquímica Anatomia Então assim A gente Meio que Eu entrei muito jovem Na faculdade E era o que eu queria Foi a minha única faculdade Enfim E E eu não dei tanta importância Para essa área Que hoje Eu tenho que voltar Eu queria saber A dietoterapia Eu queria Ir para os estágios A gente sempre quer, né? E aí a gente esquece De estudar O principal, né? Que é Essa questão toda Fisiológica E tudo mais E Eu fico imaginando Que quem dá aula Para a gente Deveria ter passado Por esse processo todo E que E que depois A gente faz um nó Na nossa cabeça Porque A gente acha Que está tudo certo, né? É verdade E Então assim A nutrição Eu falo que A faculdade de nutrição E eu até Fiz umas anotações aqui Que eu quero Trazer para a nossa live A nutrição É uma ciência muito nova No Brasil Principalmente Porque E que se tem registros, né? Que eu fiz pesquisas Que a primeira faculdade Foi em 1939 E que a partir de 1950 Pesca e a data A partir de 1950 Que foram surgindo Outras faculdades De nutrição Então, ou seja Se nós formos pensar A nutrição É uma ciência Muito nova Mas o que Que a gente evoluiu Desde então? Porque se for pensar Eu tenho 15 anos De formação E 19 anos Você começou a faculdade Não, o Paulo Frederico Ele é meu Eu falo que é meu Afilhado, né? Porque foi Ele começou Aí Ele começou comigo Conversar Mas, por exemplo A Jade Que é uma estudante De nutrição Que hoje Trabalha com O Léo O Léo É o Léo Esqueci É que eu falo Ser meu filho Ele brinca Que eu sou a mãe dele E Ele é meu filho É o Léo O Léo Tem a Rita Cronte Também Que hoje É estudante De nutrição E quando A gente Conversa Sobre Essas questões Da nutrição Da faculdade De nutrição A gente vê Que é a mesma coisa Desde sempre Né? E eu vou te contar Um caso Que me aconteceu Ano passado O conselho Regional Veio atrás De mim Né? Porque A gente começa Ainda mais Que eu comecei A falar Do esporte Né? Da nutrição No esporte E eles Vieram até Até mim E Quem era Né? A fiscal Foi minha professora De dietoterapia E Ela começou A conversar Começou a falar E eu falei Você sabe Que é low carb Ela falou Não Então Ou seja Uma professora Né? Que hoje É fiscal De um conselho Regional De nutrição Né? Não sabe O que é Uma dieta De baixo carboidrato Não sabe A base Da dieta Não sabe Nada Sobre a dieta E ela me falou Isso é uma dieta Da moda Eu falei Sim, não é da moda Né? E até ela brincou Com mim E falou Ah, mas Low carb É muito restritiva Eu falei Sim Então Vamos pensar Todas as dietas São restritivas Por quê? Não é isso Né? Se você pensa Numa dieta hipocalórica É restrição de caloria Se você pensa Numa dieta Vegana Vegetariana Está restringindo Os produtos Os alimentos De origem animal Se você pensa Numa dieta Sem glúten Para celíaco Está restringindo O trigo Então, ou seja Todas as pessoas Que estão preocupadas Com a saúde De alguma forma Elas têm Uma restrição E só quem não se preocupa Que não restringe nada E aí ela Exatamente Meio que Ela falou Ah, é realmente Enfim, né? A gente conversou Ela falou Que não faz Não tem como a gente O conselho Ir contra As condutas De cada profissional Eu só queria saber O que eu estava fazendo Como é que eram As minhas abordagens As minhas condutas E tudo mais Né? Esse tipo de atitude Do conselho Parte de uma Parte de uma denúncia Ou é porque Provavelmente É, né? É, provavelmente Dizem que você não estava Passando suco de laranja E ficaram chateadas Exato E geralmente Isso vem de outros Profissionais, né? Porque hoje São poucos os profissionais Graças a Deus Isso aumentou muito Desde quando eu comecei Até agora Já aumentou bastante Os profissionais Que já falam De uma abordagem Com comida de verdade A gente não Não pode focar Só, por exemplo Em low carb Só em cetogênica Mas falar de uma abordagem Com comida de verdade Entender os aspectos Que levam uma pessoa A não comer industrializados Então essa abordagem Hoje, graças a Deus Muitos já estão Se adequando a isso Graças a Deus Mas, enfim A gente Eu passei por todo esse processo Até mesmo Minha cidade é muito pequena E tem poucos profissionais E foi difícil Entrar com uma abordagem Low carb Dentro de uma cidade pequena Onde os médicos Já são mais antigos E tem, né Uma resistência A tudo isso Mas hoje Já tem um cardiologista Que atua, né Com o low carb Aqui na minha cidade Tem um endocrinologista também Tudo veio, né Após Essa minha coragem De colocar a cara tapa, né Principalmente nas redes sociais Pra falar um pouquinho Sobre isso Bom, Henrique Eu acho que Apresentações feitas Vamos falar do que Do que foi o motivo Dessa live de hoje Bom Você quer falar Ou eu falo? Falo Falo, claro Então tá Finalzinho da semana passada Eu coloquei um post, né Um post No Instagram A foto até assim Bem chamativa Era um casal Um casal Namorando Vamos dizer assim Fazendo amor E no post Tinha escrito assim Nutrição Uma profissão desnecessária E aí eu Eu discorria Em cima de que Em cima de que Alimentação É uma coisa Muito instintiva Né E que a gente Nós nutricionistas Eu, futuro nutricionista Deveríamos ser Uma Uma Eu não usei a palavra Deveríamos Eu acho que eu deveria Ter usado essa palavra Eu não usei a palavra Mas se você Se você tivesse usado A live Não tava acontecendo Exato Então que bom Que eu não usei, né Que bom Que você usou Então aí a minha sugestão Era exatamente essa Que a sociedade Não precisaria De nutricionista A não ser casos Muito específicos Porque da mesma forma Que ninguém fica Ensinando a se reproduzir A gente pode até Como eu até falei no texto A gente pode Ensinar a dar mais prazer A ter mais prazer Sexologia vem disso Mas a gente não precisa Ensinar a se reproduzir Se reproduzir extintivo Se tiver prazer, ótimo Se não tiver, acontece, né Mas assim A ideia era justamente essa A ideia era Justamente que A nossa alimentação Também é instintiva E a gente não precisaria Do nutricionista E aí a Letícia Fez um contraponto Que foi um contraponto Muito bom, né Que foi justamente A história do deveria, né O deveria Então Eu concordei Com você Nesse sentido Porque realmente A nossa alimentação A gente não precisaria De ninguém Ditando aí Olha Você tem que comer assim Você tem que comer assado Você tem que fazer isso Não precisaria Porque Se nós pensarmos Em todo esse processo Evolutivo, né A gente Ninguém Evoluiu aí Tendo um cardápio Feito Calculado E tudo mais, né Então Os homens das cavernas Evoluíram Hoje a gente vê Os animais Nenhum animal Nenhum animal Fica aí Perguntando O que precisa comer Qual que é a prescrição Que precisa Então, ou seja Nesse sentido Bem Bem Como Bem selvagem Da coisa, né Bem primal Seria Primal Eu falava Realmente A gente não seria Um profissional Tanto é Que a nutrição É uma ciência nova Como eu falei No início Então, ou seja Existe essa desnecessidade Porém O que acontece Numa sociedade Nessa sociedade Que a gente vive hoje, né A gente foi bombardeado De informações aí Em detrimento aí Desse crescimento Da indústria alimentícia Com um monte De produtos alimentícios Que não são Comida de verdade Que são aquelas coisas Feitas lá Em laboratório E que se fala Que Ah, é melhor Pra saúde Você ter Essa margarina Tem até um coraçãozinho Nessa margarina Chez, né Não vamos falar O nome da margarina E não comer manteiga Então, ou seja A gente se faz Muito necessário Nesse momento Porque a gente Precisa Ensinar as pessoas A não ter medo Da alimentação Não ter medo De comer comida De verdade Hoje as pessoas Estão com medo De comer comida Aí você vai falar Assim, olha Você vai comer ovos Quantos ovos? Se eu comer cinco ovos Vai explodir meu coração? Mas ninguém pergunta Pra gente Quantos bolachinhas Recheadas Pode comer Se comer cinco pão Tá tudo bem Então, ou seja Então, ou seja A gente tem medo A gente não, né As pessoas A população Tem medo De comer comida De verdade Tem medo De dar saciedade E essa questão E essa questão E essa questão Hoje é que traz A tono A nossa importância De ter um profissional Que vai ensinar A comer Não deveria ser necessário? Não Mas nós somos Extremamente importantes Nesse processo Então a gente tem que Desconstruir O que foi construído Lá Desde a década de 70 Desde a década de 50 Desde a década de 50, né Com o Ansel Keys Que começou com a história De que gordura fazia mal Com o processo Das evoluções Aí das indústrias Revolução industrial Então, ou seja A partir daí A nossa profissão Ela começou A se fazer Muito importante Porém, Henrique Assim como Eu vou falar daqui a pouco A nutrição, né Que deveria ser A base Da nossa saúde Através do consumo De alimentação de verdade De comida de verdade Ela passou Por muitos interesses Principalmente Os interesses Políticos Econômicos Se a gente for pensar Hoje Se toda a população Aderisse A uma dieta Com comida de verdade Como isso Ia ter um impacto Aí na economia Como isso Ia impactar A nossa política Então O impacto disso Para a sociedade Em geral É um impacto Grande Porque Infelizmente A saúde Não dá lucro Ser saudável Não é Uma coisa lucrativa Não é lucrativa Eu não vou vender Medicamento E a consequência Disso É menos Impostos E a consequência Disso É você Não ter Produção Aí vamos pensar Dos grãos Então Então Ou seja Qual é o impacto Disso tudo Né E frente A essa sociedade Né É por isso Que a nutrição Acabou Sendo levada Por um lado Que eu acho Né Isso é a minha opinião Que eu acho Que acabou sendo levada Muito por interesse E é por isso Que não Não tem Essa evolução Na nossa Profissão Então Provavelmente Deve ter bastante Estudante de nutrição Que nos escuta Principalmente Por você Ser estudante de nutrição Deve ter alguns Colegas Que provavelmente Deve estar nos escutando Não fique preso Na faculdade De nutrição Ali Por isso Que eu falei No início Da live Que o primeiro Os primeiros Matérias Ali São as mais Importantes Porque é justamente Quando você chegar lá No segundo Metade do curso Você vai ter Senso crítico Pra criticar Essa Essa Contradição Que a Que a nutrição Traz Porque Se fala lá Da gliconeogênese Em que a gente Não precisa De consumo De carboidrato Que o carboidrato É produzido Pelo nosso corpo Se a gente Não consome Por que Que eu preciso De 60% Ou mais Na minha alimentação Olha como É contraditório São situações Extremamente Contraditórias Em que A faculdade Em si Traz pra gente Então Então Ou seja É importante A gente Trazer A tono Essa discussão Dessa maneira Que você Pôs De você Falar Olha É desnecessário Sim É desnecessário Porque não Porque não deveria Porque não deveria Ser necessário Um profissional Nos ensinar A comer Mas É importante Porque A nossa sociedade Ela ficou Doente Ela ficou doente Por quê? Também Pela questão Toda Dessa Má ciência Que foi Trazida pra gente Sobre os alimentos Sobre essa Revolução industrial Sobre Todo esse Esse processo Político Econômico Então Se você Que nos escuta É uma Uma pessoa Comum Que não é Profissional Da área de saúde Mas que tá Buscando saúde Vai estudar Hoje a gente Tem Possibilidade De ler um livro De Procurar Artigos Científicos E assim Né Henrique A gente tá Facilitando muito A vida De muita gente Exatamente Porque vai entrar No seu perfil Ali com Com todos os artigos Já Pinceladinhos Entra ali No nosso canal No youtube Do atletas low carb A gente traz Muitos profissionais Que vai Tá ensinando Então O que que eu Tenho visto Hoje Dessa relação Paciente Nutricionista Né Que nós Nutricionistas A gente Meio que tem Que tá junto Ali com esse Paciente Né Porque ele sabe Da saúde dele E que nós Da mesma forma Precisamos estudar Cada vez mais A gente Não sabe De nutrição A gente É um profissional Eu tenho Quinze anos De formação Eu A minha cabeça Assim Eu sou nutricionista Que não sei Nada de nutrição Eu preciso Me atualizar A cada momento A cada momento Surge uma Um artigo novo A cada momento Surge uma Uma ideia Nova Sobre a alimentação A gente precisa Estar muito Ligados a isso Eu tenho Quinze anos De formação Eu saí Da caixa Cinco anos Que eu saí E eu tive Eu tive todo esse processo De negação Né Da Ah Locavel é coisa da moda Tudo que Todo mundo Tem Né Quando Quando entra E o que que acontece Né É Eu me libertei E eu vi Que a gente tem que ter Uma humildade Muito grande Pra falar Olha Eu não sei Nada de nutrição Eu preciso estudar Porque O que as faculdades De nutrição Estão nos Ensinando Não está certo Não é O mais correto Pro nosso Paciente Pra saúde Desse paciente É Eu acho que A reforma Sabe Letícia Ela deveria acontecer Adorei sua caneca Diga-se de passagem Ah Ó A caneca Recebi hoje Da Grif Low Carb Tem um monte de caneca Muito legal Muito legal Então eu acho Eu acho que o grande lance Sabe Letícia São duas coisas Que eu vejo Na questão Da faculdade de nutrição A primeira Que você comentou Muito bem Que é a questão Dos interesses E isso aí É uma coisa Que vem Do começo Do século passado Né Com as primeiras Declarações Vindas lá Da Lena Cooper Que disse Que o café Da manhã É a refeição Mais importante Do dia Porque ela era Super amiga Super amiga Do Kellogg's E o Kellogg's Vendia cereal Então o interesse Ele já vem Nessa Dentro dessa Dessa mexida Né Então é muito fácil Infelizmente Você perpetuar Determinadas Colocações Determinadas Determinadas Falácias Vamos dizer assim Porque as pessoas Repetem Sem absolutamente Nenhum tipo De critério Né E isso acontece Porque Eu não sei se a sua Formação foi assim Mas pelo menos a minha Ela é muito pobre Na base da ciência Que é a metodologia Científica Né Eu acho que eu tive Para fazer o TCC A gente não sabe O que é o saio clínico Randomizado A gente não sabe Na faculdade mesmo Você só sai aprendendo O que é o questionário De frequência alimentar E o estudo epidemiológico E aquilo ali De repente parece A coisa mais importante Que existe na ciência Exato Então quer dizer Essa é uma base Que infelizmente O aluno de nutrição Ele não tem hoje Né Essa é uma coisa Né Essa questão dessa base E a outra coisa Que falta E aí falta Em todos os profissionais Da área de saúde É a base evolutiva A gente infelizmente Quando a gente é formado Né Quando a gente está Em processo de formação A gente não tem Uma noção real De como é que A evolução funciona Então a gente acha Que tudo que está Acontecendo hoje É tipo assim É como se O que aconteceu No planeta Há cinco anos atrás O meu corpo já está Adaptado para aquilo ali Entendeu? Exato Sabe? Então quer dizer Quando falta Esse paradigma evolutivo Como o doutor Marcelo Gosta de chamar Essa ideia Da evolução Aí o que a gente percebe É que A coisa fica muito pontual E aí surge Esse tipo de discussão Que não faz sentido Por exemplo Uma discussão Que não faz sentido Se a pessoa deve Ou não deve comer carne É uma discussão Que não faz sentido Nenhuma Nenhuma Não faz nenhum sentido A gente O pessoal inventa Diversos estudos Para tentar mostrar Que carne é ruim E para tentar mostrar Que comer só planta É bom Mas essa discussão É uma discussão Que evolutivamente Na base dela Ela não faz sentido Ela é alicerçada Sob a areia Porque na hora que você Pega a evolução E joga junto A gente evoluiu Por que comemos carne Por que a gente vai parar agora? Exato Acho que o que é Que é ter um retrocesso É um retrocesso É um retrocesso É um retrocesso A gente tem que voltar Em 60 milhões de anos E voltar no tempo Para poder virar Então quer dizer Toda essa questão E eu vivo isso hoje Na faculdade Entendeu? Eu vivo isso Da perpetuação De coisas que foram faladas Há 50, 60, 70 anos E que não há Não há nenhum embasamento nisso Né? E as pessoas Por exemplo No grupo de WhatsApp Dos colegas lá Da turma Eu estou em alguns grupos Às vezes de repente O cara mostra Manda algo Por exemplo Hoje mandaram para mim Uma manchete Que era assim Dizendo que carne Tinha um problema Que dava câncer Eu disse Cara, cadê a fonte Disso que você Está me dizendo? Aí ele mandou Um texto num blog Aí eu disse Cara, eu quero A fonte do que você Está me dizendo O artigo Eu quero um artigo Cadê o artigo? Aí eu que tive Que pesquisar Entendeu? Quer dizer As pessoas Elas não sabem A diferença Do que é um artigo Científico E eu estou falando De estudante de nutrição Não estou falando De uma pessoa Interessada em low carb E não é nem estudante Isso aí a gente coloca Como profissional O estudante ali A gente ainda dá um desconto Porque ele está estudando ainda Mas e o profissional Que já se formou Que já passou Por toda essa base toda Exatamente Esse é o grande Porém aí De quem realmente Está ali Cuidando da nossa saúde Eu fico imaginando Assim Às vezes a gente Né Eu falo Assim Eu me sinto preocupada Quem é Por exemplo Se eu ficar doente Quem é o profissional Que vai me atender Porque às vezes É aquele cara Que tem Não sei quantos mil Diplomas Estudou em Harvard Estudou em não sei o que Não sei o que Só que você vai Vai ver mesmo Na base da coisa Ele não tem Essa divisão Essa noção Né Então isso não significa Muito Né Eu falo Isso não tem Um significado tão Óbvio que a gente Busca Né Sem profissionais Que estão ali Atualizados Mas que tipos De atualização Né Se tá indo Pelo senso comum Ou se realmente Tá estudando Uma coisa Que vai fazer Um sentido ali Eu tenho até Um dado aqui É Da Da primeira É Primeira faculdade Aqui Da De Na verdade A primeira fundação Né Da De Quando começaram A falar Sobre Essa questão Da nutrição No mundo Né Então foi Em 1945 Tá Que Que Fizeram Uma conferência Junto Com a ONU Né E Ela estava Subligada A agricultura Então Quando a gente Fala Já começou Com o interesse Por trás Já começou Aí Então Ou seja Cadê A Tá Agricultura Aí tem Toda essa Questão Da Da Agricultura Nesse Interesse Junto Com a Área Da Alimentação Da Nutrição E a ONU Né Que é Uma Organização Né Mundial Tem Top Aí Aí O que Acontece A população Acredita Porque Pega Uma Associação Junto Com a Agricultura E fala Que Esse tipo De alimentação É o Saudável Se Se você Não Tem Um Senso Crítico Pra Poder Pensar Em Outro Em Outra Coisa Nessa base Evolutiva Que a gente Teve Realmente Você Fica Beleza Então Eu Vou Ter Que Consumir 60% Da Minha Alimentação De Carboidrato Mesmo Adivinda Dos Produtos Alimentícios A Coisa É tão Assim Letícia Que Duas Semanas Atrás Eu Tive Que Fazer Uma Dieta Hospitalar Como Um Trabalho Da Faculdade E Na Dieta Hospitalar Eu Tive Que Colocar Era Para Um Diabético E Eu Tive Que Colocar 60% De Carboidrato Isso Dá Vontade De Rir E Você Já Tá Formado Eu Tenho Vontade de Chorar Chorar Não E É Bom Assim Você Tá Fazendo É Um Exercício Né Agora Quando Você For Para Estágio Quando Você For Para Estágio Eu Vou Contar Aqui As Minhas Experiências De Estágio Eu Fiz Estágio Em Todas As Áreas Da Nutrição Hospitalar Área Clínica Saúde Pública Indústria Então Assim Ali No Hospital A gente Tinha Nutricionista Responsável E A gente Tinha Que Fazer Os Cálculos Era O Que Ela Passava Então Olha Você Vai Fazer Uma Dieta Assim Assim Assada Eu Não Me Lembro Porque Na Épo Eu Só Fazia Os Cálculos Ali E Mandava Para Ela A dieta Essa Era Mais ou Menos O Que A gente Tinha Que Fazer Entender Sobre As Dietas Enterais Parenterais Então A gente Fazia Dessa Forma Né E Enfim Quem É Hoje Um Nutricionista Que Está Tomando Conta De Um Hospital Será que Esse Nutricionista Ele Tem Essa Noção E Eu Falo Que Não Tem Porque O que Eu Mais Recebo Aqui No Meu Direct É Familiar Tirando Foto Porque O pai Que é Diabético Ficou Internado No Hospital Com Pãozinho Né Com Um Pratinho Cheio De Arroz Um Macarrãozinho Um Feijãozinho E Um Pedacinho De Carne Desse Tamaninho Né Então Ou seja Eu Fico Imaginando Essas Pessoas Que Estão Confinadas Ali Porque Elas Precisam Melhorar A sua Saúde E Muitos Dos Diabéticos Que Estão Às Vezes Internados Eles Precisam Baixar Essa Glicose Cara Eles Não Vão Baixar Essa Glicose Dentro Do Hospital É Nunca Só Abaixa Porque Usa Um monte De medicamentos Exatamente Exatamente Que vai Continuar Usando Exato Agora Você Vai Usar E Sai Com Aquele Calhamaço Né Então Ou seja Nessa Nessa Questão Da 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 Área Hospitalar Isso É Terrível Né A gente Precisa Urgentemente Uma reforma Nisso A gente Precisa Reformar E Essa Reforma Ela Só Vai Vir Agora Diante Desses Novos Estudantes De Nutrição Sabe Por quê Porque Antes A gente Como Estudante De Nutrição A gente Baixava A cabeça Era isso Ninguém Falava Nada Hoje Pode ser Até Minoria Os Estudantes De Nutrição Que já Tem Uma Visão Diferente E que Já Estuda Com Senso Crítico Diferente Na faculdade Mas É Por Vocês Que Estão Ali Dentro Dando A Caratapa Dentro Da Sua Turma Trazendo Artigos Dentro Da Sua Turma Que Vai Começar A Mudar Isso Porque O professor Ele vai Estar Vendo E Talvez Os professores Se você Consegue Sei lá Tem uma grade Com dez Professores Se você Consegue Mudar Um Professor A pensar Fora da Caixa Começar A buscar Os artigos De forma De uma Leitura Mais Criteriosa Já Começa A mudar Então Eu falo Que a Nutrição Hoje Ela só Vai mudar Pelos Estudantes De nutrição Que estão Vindo agora Com essa Outra Visão Crítica E aí Eu quero Chegar Daqui uns Anos E bater Palma Porque O nosso Conselho De nutrição Os nossos Conselhos Eles Não Estão Preparados Para falar Sobre Uma dieta Da nossa Revolução Com comida Com comida De verdade Porque tem Esses Interesses E tudo Mais Eles Não Estão Preparados Tanto é Que como Eu comentei No começo Da live Eu recebi Uma visita Para saber O que eu Estava Fazendo Então Quem Talvez Vai trazer A tona Essa mudança Vai ser Vocês Que estão Aí Sentados Nas cadeiras Na academia Mesmo Estudando Trazendo Essa Noção De nutrição Realmente E que Provavelmente Vai chegar No nosso Conselho A gente Como profissional Por enquanto Temos mudado Algumas Cabeças Sim De profissionais Porém Ainda Tem Muitos Outros Profissionais Que ainda Estão Presos Dentro Dessa Caixinha Que não Consegue Sair E que é Difícil Realmente Eu falo Que é Difícil Não é Fácil Você Chegar E falar Bom Tudo Que eu Sabia Tudo Não Né Muitas Coisas Do que Eu Sabia Estava Errada E eu Vou Ter Que estudar Novamente Então Essa É A característica Que mais Impede As pessoas De assumirem Que Que tem Que mudar Nesse sentido Entendeu Estava lendo Aqui uma frase Que eu gosto Muito Do Max Planck O físico Que ele diz o seguinte O importante Inovação Científica Raramente Faz o seu Caminho Vencendo Gradualmente E convertendo Seus oponentes Raramente Acontece Saulo Que se Torne Paulo O que Realmente Acontece É que Seus oponentes Morrem Gradualmente E a geração Que cresce Está familiarizada Com a ideia Desde o início Aquela história De que A ciência Evolui Funeral Por funeral Porque Morre Porque Quando morre Aquele cara Que propôs E aí A coisa Enfraquece Porque as pessoas Vão questionar Aquilo que colocou E eu acho Que esse pensamento Crítico É uma coisa Que falta muito Na mente Das pessoas E de uma Mandeira particular Pelo conhecimento Da realidade Falta muito Na cabeça Do acadêmico De nutrição De questionar A autoridade Eu vejo Que se questiona Muito pouco A autoridade Entendeu Se tem pouca Coragem De questionar A autoridade De realmente Colocar a cara Tapa Para mudar Essa situação E isso aí Letícia Eu acho Que a principal Coisa Que sai daí Que é Além do fato De você Perpetuar Uma coisa Porque Veja bem Na faculdade Eu aprendo Hoje Que a dieta Tem que ter Entre 45 e 60% De carboidrato Que é algo Que é Preconizado Desde a década De 80 Na primeira Pirâmide alimentar Quer dizer Até a evolução Da pirâmide alimentar Que foi uma evolução Muito reduzida A gente não aprende A gente não tem Esse conhecimento Hoje A gente aprende O beabá Da década de 80 Mas a pior Uma das piores Coisas que acontece Também É que a partir Do momento Que você não Pensa fora da caixa Você não consegue Encarar a situação Por outros ângulos E aquela história De primeiro Não cause mal First do no harm Você Por exemplo Chega uma pessoa Na sua frente E a pessoa Tá com constipação 99,9% Dos nutricionistas Vão dizer Tem que comer Mais fibra Você tá comendo Pouca fibra E a pessoa Vai se empantorrar De fibra Vai ficar mais Ainda Não Porque tem aquela Justificativa É De água Mas o problema É que você não Tá tomando água Você come fibra Toma água Vira aquele Boa Porque fica aquele negócio Gigantesco Lá dentro E quer dizer Você acaba causando Dano Porque você não Pensa fora da caixa Porque E se não for fibra E se o problema Da pessoa For outra coisa Então quer dizer O fato de não Pensar fora da caixa Pode prejudicar O tratamento De pessoas E a gente tem visto Isso cada vez mais A iatrogenia Que é a morte Por efeitos colaterais E indicações Equivocadas de medicamento É a quarta maior Causa de morte Nos Estados Unidos Quer dizer Então Puxa É um negócio assim Que você fica É muito sério É muito sério isso Então você Você ter acesso E pensar criticamente Aprender a analisar E interpretar Corretamente O estudo científico E aí vem uma coisa Que é muito difícil Para todo mundo Que é Você deixar de lado O seu próprio viés Porque por exemplo Eu tenho um viés Cetogênico Caríval Tá entendendo Que é a minha Praia Adoro Eu sou A minha também Eu sou 99% Cardívoro Com muito pouco Vegetais Café E de vez em quando Alguma fruta Alguma coisa do tipo E aí Eu leio Um artigo Que fala bem Da dieta Cetogênica Com muita carne E assim Isso já Naturalmente Você tem uma tendência A relevar Aspectos negativos Daquele estudo Então É muito difícil Também Você se colocar Tirar esse viés De aprovação Por conta Da sua própria Da sua própria Conduta Então quer dizer É um processo De auto aperfeiçoamento Contínuo A cada momento A cada momento A gente precisa Se Porque Essa coisa Eu tenho preferência Por dieta cetogênica Carnívora Só que Tem pessoas Que não querem Essa abordagem Porque não é uma questão Só por exemplo A gente sabe Que viver Só de carne É super Super normal Você pode viver Você vai ter todos os nutrientes Você vai viver super bem Mas tem pessoas Que não se adequam E aí você vai falar Para essa pessoa Ah não Mas você tem que fazer Dieta cetogênica Exato Então Às vezes ela se adequa Com uma dieta low carb Com um pouco De carboidrato Ali dentro Da comida de verdade Pensando nisso Porque Dieta low carb Se a gente for pensar Low carb Significamente carboidrato Se for pensar Uma coca zero É low carb Mas não é saudável Então Eu acho que Essa O problema Das pessoas Achar que low carb É uma dieta ruim Não é É você Ter ali Um padrão De uma alimentação Às vezes com uma raiz Com alguma fruta Isso tudo Depende De cada Cada indivíduo Que ele consegue Por isso Que eu falo Dessa importância Porque Porque a alimentação Ela Ela tem um Fator De prazer Quando a gente Fala de comer Você não Pega só comida e come Ela tem uma questão De você estar Em família De te trazer Algumas Lembranças De você Comer algo Que você goste Que te der Tem um paladar bom Então Essas coisas Da nutrição É que nos torna Extremamente Importantes Porque você Entender O que cada um De sua forma Individual Vai Vai se beneficiar É por isso Que eu gosto Muito de falar Que eu sou nutricionista Que trabalho com comida De verdade Porque eu Quero Eu quero entender Esse paciente Entender Se eu consigo Chegar Para ele Com uma dieta Cetogênica Ou uma dieta Carnívora Ou isso Para ele Vai ser um Verdadeiro horror Exatamente E aí O que que acontece Se um paciente Está lá Com cetogênica E não consegue Aderir É muito fácil Ele abandonar É muito fácil Ele voltar lá Para o miojinho dele É muito fácil Ele voltar Para a bolachinha Porque aquilo Está sendo ruim Para ele Aquilo não está sendo Uma coisa Interessante Né No sentido De Não só Alimentar Não só Desse instinto De alimentar Mas também De outros aspectos Que a nossa sociedade Hoje nos exige Né Aí entra Um monte de situação Do estresse Né Isso também Entra Nesse pacote Em que a alimentação Né Em que a alimentação Ela influencia Muito Nas questões De compulsão Eu sei Porque eu sou compulsiva Eu falo que eu sou compulsiva Minha compulsão Ela é controlada Mas Eu sou compulsiva Né Então Dependendo Se eu estiver passando Por um momento Muito estressante Se eu não tiver Se eu não tiver um controle Eu tenho compulsão Então É nesses aspectos Hoje Que a nossa profissão Ela é extremamente Importante Exatamente Deveria ser desnecessária Sim Mas Ela é extremamente Importante Né Nesse Nesse aspecto Todo A indústria Ela meio que Raqueou A nossa cabeça Né A nossa mente Com toda essa combinação De sabores E de Né Eu não estou falando aqui Porque veja bem A minha namorada Ela é chefe de cozinha Né Então Ela faz aquela comida Que abraça você Entendeu Mas Eu imagino Mas 95% Dos insumos Que ela usa É comida de verdade São vegetais E animais É bicho e planta Como o pessoal fala Né Exato A quantidade Que você Se você for parar Para perceber A quantidade Em uma cozinha mesmo De gastronomia Né A gente tem muito Pouca farinha A gente tem muito mais Alimentos de verdade Do que Ultraprocessados Né Então A indústria Quando você vai No supermercado Que você vê lá Aquele pacote De Doritos Opa Não falei Não posso falar mais Aquele pacote Aquele pacote De lixitos Aquele salgadinho Aquele salgadinho Isso E aquilo ali Aquilo ali Foi desenvolvido De tal forma Que o foco dele É te fisgar Literalmente Né A cor do pacote O formato Isso Tudo isso É desenvolvido Tudo é pensado Eu estava lendo Letícia Achei super interessante Isso A forma como eles fazem A coloração Do pacote Remete Exatamente A frutas maduras Que eram extremamente Escassas No passado Evolutivo Sim E que quando a gente Olha para aquilo ali É tipo como se Tocasse uma cineta Evolutiva Claro E a gente tem vontade De comer E recentemente Eu escutei um podcast Do Rob Wolf Que ele estava explicando Que um determinado pacotinho Lá de salgadinho Agora eu não vou falar A marca De salgadinho Que tem uma característica Super Super apimentado No rótulo A disposição Dos pedacinhos Lá do salgadinho E a proporção Entre aqueles Que eram mais apimentados E aqueles Que eram menos apimentados Seguiu uma forma Uma fórmula específica Lá Que era exatamente Para a probabilidade De você ser fisgado E não conseguir Largar o pacote Era maior Quer dizer Cara Tem ciência Por trás Tem ciência Por trás Para viciar você Para viciar você E a nutrição É aquela coisa A gente tem todos os sentidos Que é a visão O paladar Não é só questão paladar Mas o olfato O que você ouve Então vai mordendo Aquele biscoitinho Vai fazendo aquilo O tato Você pôr a mão Nossa Que sensação Tanto é que às vezes A gente pega Eu pelo menos Pego alguns vegetais Nossa Que gostosa A sensação De pegar Então A alimentação Ela envolve Esses aspectos Todos sensoriais E a indústria Ela sabe disso A indústria Ela estuda Sua mente A indústria Ela estuda Ela estuda Todas as partes Dos seus neurotransmissores O que faz você Viciar num negócio E o que não faz Então É um negócio Que é calculado Então pra você Fazer ali Um salgadinho Que custa um real Tem ciência Naquilo Tem ciência E custa só um real E custa só um real Não é à toa Que hoje a gente tem Os engenheiros De alimentos Que estudam Realmente isso Nós temos Nutricionistas Também Que atuam Na área De indústria alimentícia Também com essa Questão da ciência E aí Que eu entro Num ponto interessante Que é Da resolução 380 Que é sobre A disposição Do nutricionista O que o nutricionista Tem Pode fazer Aí eu separei Algumas coisas aqui E vou pontuar Justamente isso Que a gente falou Então Quando Alguma pessoa Fala Eu vou fazer Nutrição E aí Eu sempre falo Para todos Você tem que ter Na sua cabeça Que não é só Low carb Que você vai estudar Na faculdade São áreas São bastante Óbvio Que aí entra lá De novo Voltando A base Da saúde Mas assim São Várias áreas Distintas Que você pode Trabalhar Como nutricionista Hoje eu atuo Com a área clínica Eu já fiz Algumas coisas Na área de saúde pública Na área escolar Eu também Porque eu já tenho Muito tempo De profissão Eu já trabalhei Com o UAM Então eu já Eu tenho essa experiência Mas Dentro Desses aspectos Do que o nutricionista Pode fazer É trabalhar Em restaurante Que a gente fala Que é o UAM E aí é desde escola Até indústria E aí É que é uma coisa Interessante Porque na alimentação Escolar A gente tem A merenda Escolar E a merenda Eu trabalhei Em escola A merenda Enfim O trabalho Da UAM Da faixa alimentar Da UAM Eu já participei De reuniões Com os empresários Eles querem Diminuir custos Então quantas coisas Ali Para o trabalhador Acaba sendo Ah, compra esse Mais barato E geralmente O mais barato Não é O mais saudável Ali no Contexto Da UAM Então tem Essas coisas Também Na área clínica Que aí a gente Área clínica A gente tem Vários aspectos Também Consultórios Banco de leite Lactários Hospitais Que a gente Também falou Aqui Sobre Esse perigo Da alimentação Para o paciente Específico Que está Dentro do hospital Tem a saúde Coletiva Que é essa coisa Da Estágio Em Postins de saúde Que eu também fiz Eu também fiz Eu trabalhei Nessa questão De visitas Domiciliares E era uma tristeza Porque Nunca se viu Tantos Obesos Diabéticos Hipertensos Que não tem O que comer Então É impressionante O peso Desnutrido Como pode Isso acontecer E aí a gente Vai Vendo Toda essa Alimentação É a cesta Básica E cesta básica É arroz É macarrão Enfim É isso tudo A cesta básica Ela é basicamente O que a pessoa Precisa Para ficar Gordo e doente Ficar doente Exato A cesta É impressionante Outro dia Outro dia Eu estava assistindo Essas lives Que ficaram Ficaram muito em voga Agora Nessa época De quarentena E eu estava vendo Doando Não sei quantas Cestas básicas Eu não sei quantas Cestas básicas E eu ficava Meu Deus O cara vai matar Mais gente Desse jeito Porque Você não via Ninguém dizendo assim Doou uma tonelada De carne Não tem Doou uma tonelada De frutas De verduras É só cesta básica É só cesta básica E cesta básica É isso aí É farinha Arroz É farinha Arroz Feijão Macarrão Biscoito e óleo É É o que justamente A gente É cesta básica Então É o que eu falo Como eu trabalhei Nessa questão Da saúde pública A gente via E como você vai Trabalhar Com saúde pública Sendo que Uma pessoa Só tem cesta básica Para cuidar De dez pessoas Eu chegava Na casa Da fulana Era uma obesa Com o pé diabético Com umas Fileirinhas de filhos Com pneumonia Doente O marido Lá Fumando Cigarrinho Dele Também Obeso Essa é a realidade Essa é a realidade Aí você fala assim Dona Maria Como é que você vive? O que você come? Da cesta básica Que o Zé ganha? Do pão Que o padeiro Dá ali Para a gente Que sobra? Mas por que a senhora Está obesa? Não sei Eu não como Então Eu moro Mora numa pirambeira A gente vai subindo Vai subindo Você sobe Eu subo Isso aqui As duas vezes Aí você fala assim Meu Deus Uma mulher que não come Uma mulher que sobe A pirambeira Duas vezes ao dia É obesa E está toda Fudida Vamos falar Português Então ou seja Então ou seja Como Eu acho que é um negócio Que está tão assim Na nossa mente Está tão assim Na nossa cara Como é que As pessoas não veem Como é que os profissionais De nutrição Não veem isso Exatamente E aí assim Levando isso Um pouco mais adiante Do que eu estava falando Dessa disposição Da atuação Do nutricionista A gente também Pode atuar Com a vigilância sanitária Nessas questões Da não contaminação Na área de docência Que muitos Hoje dão aula E que deveriam Refletir muito Sobre isso Que nós estamos falando Aqui hoje Na indústria de alimentos Que é o que você falou De toda essa ciência Que existe Para que um produto Seja comprado Aí tem toda a questão Do marketing E aí entra também Uma das atuações Nutricionistas Que está disposta Na resolução 380 Do conselho federal De nutrição Marketing Eu sou pós-graduada Em marketing Eu fiz pós-graduação Eu tenho duas pós-graduação Em marketing E outra em venda A gente quer vender A gente quer vender Ou seja, se um nutricionista Ou seja, se um nutricionista Falando que o chá dele É que emagrecia as pessoas E ele tentou me convencer De toda forma E depois no final Da explanação dele Ele falou assim Olha, mas tem muitos nutricionistas Que estão ganhando uma grana extra Vendendo o meu chá Aquilo me deixou Tão triste Porque eu falei assim Cara Como é que o nutricionista Coloca o seu nome Num produto Que ele não tem comprovação Nenhuma Ou seja Se a pessoa não mudar O estilo de vida Se a pessoa Não começar A pensar na alimentação Comer comida de verdade Fazer um esporte Melhorar estresse Dormir bem Não vai ser um chazinho Que vai emagrecer ela Então Essa questão do marketing Que está numa resolução Que o nutricionista Pode trabalhar Ela deveria ser revista Deveria ser revista Porque Ninguém vem aqui em casa Me fala assim Eu quero que você faça O marketing aqui Da minha hortinha Que eu vendo orgânico É muito difícil Exato Não tem Não tem Não tem A Sônia estava falando aqui Letícia Que tem um livro muito bom Eu ia até citar isso Obrigado por ter escrito Sônia Vamos pro pessoal ver O livro do Michael Moss Sal, açúcar e gordura Onde ele descreve Exatamente essa questão Que a gente está falando Da manipulação Tem um outro muito bom também Esse infelizmente Não está traduzido em português É do Robert Lustig Que ele fala O título do livro É exatamente esse É o hackeio da mente americana E isso que você está falando É uma coisa muito séria Eu tenho uma frase Que eu gosto de dizer E que é uma frase Que só me traz Não me traz amigos Mas infelizmente É uma realidade A indústria farmacêutica Está para a medicina Assim como a indústria De suplementos e manipulados Está para a nutrição Cada vez mais A gente vê os nutricionistas Se envolvendo Nesse mercado Vamos chamar assim E financeiramente Se beneficiando Independente Da veracidade Ou da comprovação Daquilo que estão Que estão oferecendo Brilhe os olhos Brilhe os olhos Porque o cara fala Olha Se você Vender X quantidade Eu te dou uma porcentagem É O cara Tipo Brilha os olhos Então Ou seja Eu sei porque O que acontece Eu O paciente Entra no meu consultório Ele não sai Com nenhum suplemento Eu falo assim Você pode até Ter a suplementação Mas depois Que você comer Depois que a gente Vê que você Realmente precisa E olha Que eu trabalho Com atletas E não é atletas Que correm Cinco quilômetros São ultramaratonistas São triatletas Ou seja Vamos pensar ali Alessandro Medeiros Ultraman Ele não usa suplemento É comida de verdade No caso dele Ele é carnívoro Que está fazendo Dieta carnívora Usa O único suplemento Que a gente repõe É sais Pelo fato de ter Uma perda Mas não é Aquele monte De Proteína Que tem que tomar Whey Vitamina Palatinose E maldextrina E que o cara Tem que gastar Deixar o rim Dele ali Na farmácia Para poder Ter esse suplemento Cara Vai comer comida Vai comer carne Vai comer salada Vai se alimentar direito Ninguém Chegou aqui Ninguém Nesse processo Evolutivo Todo Chegou aqui Tomando Suplemento Suplemento É uma coisa Muito recente Muito recente Tudo bem De repente A gente pode até Ter suplementos Que possam Melhorar a performance Ninguém aqui Está dizendo Que isso não pode Não acontecer Claro que não Mas porque a gente Tem tecnologia Isso aí a gente Não pode negar Mas isso não significa Que eles sejam A base Eles são Suplementos Suplementos E a cereja Do bolo Do bolo Do bolo Só são bolo 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 O bolo de carne Também De vez em quando Eu falo Mãe faz um bolinho De carne Pode ser Exato Mas assim Dizer que o suplemento É a coisa mais importante Tem nutricionista Ultra famoso Aqui na minha cidade Que é famoso No Brasil todo Que cobra 500 reais Na consulta E o cara sai de lá Com 3 mil reais De manipulado E suplemento Para tomar E aí eu fico imaginando O cara anda O cara anda de Porsche Anda de carrão Mora na beira do mar Então onde é que vem Esse dinheiro Sabe Eu fico pensando É muito complexo isso É muito complexo É muito complexo A gente acaba tendo Muito interesse por trás É E assim Nós já estamos chegando Aqui no fim da live Para a gente fechar Infelizmente Acho que foi uma live A gente trouxe Essa Atona Essa discussão Que eu acho Que foi incrível A gente poder Trocar essa ideia Sobre Essa desnecessidade Porém Importância Do profissional Nutricionista É amplo É complexo Ainda Tudo isso Mas Eu acho que As pessoas Que puderam Nos escutar Eu vou deixar Salvo no GTV Que vocês Realmente Reflitam Principalmente Se você é um estudante Se você é um profissional Se você Está pensando Em fazer Uma faculdade De nutrição Como eu falei Eu acho Que Os estudantes De nutrição Atuais É que vão fazer A diferença Na nutrição A gente Como profissional Também Estamos aqui Botando a cara a tapa Mas Esse diferencial Dos estudantes De nutrição Hoje Que eu vejo É o que mais Importante Porque É que vai fazer Lá O corpo docente Da faculdade Começar a pensar De uma forma Diferente Quem sabe Levar isso Para os nossos Conselhos E as coisas Começarem a mudar E eu Torço Por isso Eu estou Sentada Porque eu quero Esperar Não sei Como é que vai ser Por todo esse interesse Que tem por trás Mas Eu Ainda penso De uma forma Bem otimista Porém Com um pouco De pé atrás Mas Os pacientes Eles Devem Sim Procurar Estudar Por fora Os estudantes De nutrição Também Porque a nossa Saúde É a nossa Então quem mais Tem interesse Nisso É a gente Então se você Tem interesse Na sua saúde Se você Quer Ser uma pessoa Mais saudável Na vida Busque informação Esteja Seguindo a gente Que está trazendo Realmente informação Mastigada Para você E Acima de tudo Temos 30 segundos E acima de tudo Tenha pensamento crítico Independente De qual seja Sua área Tenha pensamento crítico Porque dá tudo certo Letícia Muito obrigado Pelo espaço Obrigada Tchau, tchau Vou deixar a salva aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau